Teremos a grande final do circuito futebol em Brasil. Antes de anunciar os quatro atletas, as quatro feras que vão entrar em quadra, eu queria agradecer a cada um dos nossos patrocinadores. Gatorade, Superbarão, Real Energia, Brasília Futebol, Festa Sai, Rilance, CFPL, meu amigo vulcão, até agora com a gente, Brazuca Bet Club. Hoje eu ganhei um dinheirinho na Brazuca, agora goi o Jonathan, Pedro Feitosa, Onix, Rádio Positiva, Zé Avílio e os outros nossos patrocinadores. E agradecer, é claro, a cada um de vocês que até agora estiveram aqui acompanhando o circuito futebol em Brasil. Marão, equipe Apito, muito obrigado mais uma vez pela parceria. E vamos ao que interessa. De um lado, eles, de Maceió, atletas do Moreira, atletas do futebol em Brasil, e o Tinho e o Fandirinho. Do outro lado, dois jovens atletas, duas promessas do futebol em Brasil, vem jogando o pilo no futebol em Brasil, é patada para todo lado. Liza e Sandari. Agora é com você, Marão, com o bicho vai pegar. Valeu, João Vitor. Rapaz, eu estava mandando um abraço para minha parceira Laninha, caiu aquela hora da transição Laninha, estamos juntos. Aí Sandrei já virando a primeira de cabeça. Já virou o Sandrei da primeira bola. 1 a 0, Brisa e Sandrei. Vem para o Sark e o Sandrei. 1 a 0 o jogo. Aí já sacou o Sandrei. Franklin. Aí levantou o Iutino. E gol. Bola não passa. 2 a 0, Brisa e Sandrei. Ué, com essa comparação aí foi complicada, hein, irmão? Ué, aí é sacanagem. Aí o Franklin. Fazendo o primeiro ponto da dupla. 1, Franklin e o Iutino. 2, Brisa e Sandrei. Aí Franklin. Aí levantou o Brisa. Pensa, Andrei. Subiu no Chacapac. 3 a 1. Vitor, lá do Rio de Janeiro. Pedindo aqui um alô para a galera. The Power. Está assistindo lá em Vancouver. Lá no Canadá. Top, hein? Show de bola. Aí o Iutino. Do 3 a 1. Vem o Franklin no Chac. Que defesa ali na chilena do Sandrei. Bola no fundo. Vai dentro. Defendeu. Subiu para atacar o Sandrei. 4 a 1. Abre 3 pontos na final. O Sandrei e o Brisa. E o Franklin. E o Franklin. Já mandou o Iutino. Aí vem o Franklin. Pancada no meio fundo. Pancada no meio fundo do Franklin. É, galera de Recife. Boa, Nestor. Valeu. 4 a 2 do jogo. Vem para atacar o Brisa. Vem no pé. No bingo. 5 a 2. 5 a 2. São os 4 atletas aí. Vai de Maceió. Aí o Franklin. Mandou o Iutino. Sobe o Franklin. Bola passa de segunda. 3 a 5. Aí a Poliana. Transmissão show. A galera lá da instância. 8 segundos. Não entendi esses 8 segundos. Ah, deve ser... Não, vou tentar não adivinar. Não, senão depois ele ainda vai me sacanhar aqui. Manda para a gente o que que significa. É, depois ele ainda vai me sacanhar aqui. Vamos lá. Aí o Brisa vem para o saque. Jogo 4. Agora 6 a 3. A galera de Califórnia com a gente. A galera pisa now. Valeu. Que isso, que bola. Aí o Franklin. Aqui o Franklin. No fundo. Em defesa. 4 a 6. 6. Aí o Brisa. Sandrei. Bola passou de segunda. 7 a 4. O Sandrei ali de peito de segunda. Aí o Luiz Augusto perguntando se está ventando. Está não, Luiz. Está. Sem vento. A galera lá de União dos Palmares. Terra do meu parceiro belo. Aí o Beltinho. Subiu o Franklin no meio fundo. Tenta a defesa o Brisa. A bola não volta. Ele vai mantendo esses dois pontos no... Frente no placar. O Brisa e o Sandrei. Aí o Sandrei. Jaque. Ataque. Defendeu o Hiltinho. Franklin. Hiltinho. Passou a bola no fundo. Aí o Brisa. Vem o Sandrei na disputa de Jaque. Leva a medalha do Sandrei. É uma melhor a disputa de Jaqueiro e o Sandrei. É uma melhor a disputa de Jaqueiro e o Sandrei. E aí Vou mandar um abraço aqui pro Marlon Mandar uma mensagem aqui no direto Pois é Marlon, eu vou te falar Ah papai Vamos lá, 9x6 o jogo Aí o Riltinho levantou Pro Franklin, balançou Coloca na paralela, 7x9 Aí vem o Franklin Sandrei Levantou o Brisa Vem Sandrei, pro Shark Attack 10x7 Vou mandar um abraço aqui pro Pra CT Terrenos lá de União dos Palmares Tá aí Luiz Henrique Sacou o Brisa Aí o Franklin Subiu o Riltinho Bola na paralela Cobertura do Sandrei Aí a bola quase volta 8x10 Aí o Sandrei Subiu o Sandrei pro ataque Ele balançou A bola fica na rede e não passa E encosta aí no placar Liltinho e Franklin 9x10 Encostou Liltinho Sandrei Aí levantou o Brisa Vem Sandrei no Shark A bola na rede cai Do lado de cá É ponto de Brisa e Sandrei 11x9 11x9 O jogo Abre dois pontos de novo no jogo O Brisa e o Sandrei É a final do circuito futebol é Brasil Aí levantou o Franklin Vem o tio no Shark Patada Defendeu o Brisa Bola não volta 10x11 É o primeiro set 10x11 o jogo Aí Sandrei Brisa Vem Sandrei Subiu Pingou pra trás Caiu 12x11 Agora 12x10 o jogo Brisa pro Saki Aí o Tinho Levantou o Franklin E o Tinho Pancada Pra baixo Quase que o Sandrei Consegue fazer ali a defesa 11x12 Aí o Brisa Ape do Sandrei 13x11 13x11 Ligadinho Ligadinho aqui com a gente Hoje é aniversário do Marlon e do Rogerinho Eita que hoje a casa vai cair Hoje a Goiânia fica pequena pra esses dois Galera de Floripa Galera de Floripa também aqui com a gente Aí vem Brisa pro Saki 14x12 o jogo É o primeiro set da final É só o primeiro set da final Aí sacou Brisa Aí o Tinho pro ataque No Shark 13x14 Ponto a ponto Ninguém escapa Aí o Tinho Sandrei levantou Olha ali a disputa de chata Aqui Brisa leva melhor 15x13 É Brisa e Sandrei À frente aí No placar É a final do circuito Futebol em Brasil Direto de Goiânia Aí o Franklin Atacou o Tinho Brisa Vai voltar Voltou Vem de novo o Tinho Vem de cabeça no pingo pra trás Defendeu o Brisa Sandrei À disputa com o Franklin Defendeu o Franklin ali no Shark Ataque na disputa 14x15 A gente nota que no jogo Há muito respeito entre as duplas Aí vem o Brisa Fala no fundo E defesa do Iltinho Subiu Atacou no fundo Aí o Sandrei Subiu o Brisa no pingo Franklin Vem o Franklin Atacou Pan Mancada no fundo O DP Sandrei A bola não volta Empata o jogo E o time Franklin 15x15 Jogo empatado 15x15 Vem aí o Franklin 15x15 Tudo igual Sandrei Defesa do Iltinho De segunda Na paralela ali Defendeu o Branco Sandrei Diagonal Tenta chegar O Iltinho Não chega 16x15 É meus amigos 16x15 O jogo Tá aí o Iltinho E o Franklin Tá aí o Iltinho e Franklin À frente No placar Ali o Sandrei Pé de tempo 16x15 O jogo Iltinho e Franklin Passam À frente No placar É É a final do circuito Futebol em Brasil Direto da Arena Moreira Sul Em Goiânia Iltinho e Franklin 16x15 E Sandrei É só o primeiro set Domingão Aí pediu o tempo Agradecer Ao Super Barão A Gatorade A Real Energia CFPE Brasilia Futebol Veste Açaí Relance Bistola Azucabete Agora Gol Até conduzir a vida melhor Picanha Rádio Positiva Obrigado A Rádio Positiva FM Olha só Ali o Sandrei Conversando com a arbitragem Lembrando a todos Que este torneio É ali Toma cartão Brisa Cartão amarelo Pro Brisa Lembrando que este torneio É um oferecimento Ok Toreide Aí o Brisa Levanta Sandrei Aí Brisa Na disputa De Shaq Disputa de Shaq Ataque ali com o irmão Leva a melhor O Brisa Empata o jogo 16x16 16x16 Tudo igual o jogo E o Shaq É do Brisa O jogo 16x16 Disputa do Futebol em Brasil Agradecer a cada um de vocês Que estão até agora Aqui na Arena com a gente Obrigado pela parceria De sempre Vem pro Shaq E o Brisa Aí o Brisa Concentração total Jogo empatado No primeiro sete E o Tinho Aí levantou o Franklin Vem o Tinho Pro Shaq Empatada pra baixo Defendeu o Brisa Sandrei Atacou o Brisa De cabeça Bola no fundo A bola vai pra fora 17x16 Franklin e o Tinho É sete point Sete point Pro Franklin E pro Joutinho Já sacou o Joutinho Tem que virar Pra salvar o set point Sandrei Vingou pra trás Que balançada De pescoço Do Sandrei Ali pra trás 17x17 Lembrando que são Três setes No primeiro set Empata em 17x17 Agora quem abre dois Ganha Quem abre dois Leva o primeiro set Vem pro Shaq Ali o Sandrei E o Tinho Levantou o Franklin Atacou o Joutinho No pé Defesa na chapa Ali o Sandrei Sandrei Subiu De cabeça No fundo Ataque agora É do Franklin No Shaq Defendeu mais uma Sandrei Olha o Sandrei Bola no fundo A bola vai pra fora Dezoito a dezessete É mais um Sete point Rapaz Que jogo Duas defesaças Do Sandrei Olha o Franklin No saque É set point Levantou Pro Shaq Ataque do Brisa Faz mais um Ponto Brisa De Shaq Dezoito a dezoito Dezoito a dezoito Vira de quadra Brisa e Sandrei Dezoito E o Tinho E o Franklin Dezoito Vem pro Shaq O Brisa O jogo tá empatado É só o primeiro sete É o Circuito Futebol Brasil É só o primeiro sete E já sacou o Brisa E o Tinho Levantou o Franklin Vem o Tinho No meio fundo Defendeu ali na coxa O Sandrei A bola passou Franklin É a vez do Franklin Subiu de cabeça Na paralela Defendeu o Sandrei Vem Sandrei com o ataque Subiu no Shaq A bola vai pra fora A bola do Sandrei Foi pra fora Faz o décimo nono ponto E o Tinho E o Tinho E o Tinho e Franklin Vem pra mais um set point Vem pra mais um set point E o Tinho e Franklin Aí o Sandrei Ele levantou o Brisa Pro Sandrei Ataca com o pé 19 a 19 19 a 19 19 a 19 Aí o Brisa e o Sandrei Conversando Tem que virar pra salvar o sete Aí o Sandrei E a disputa de Shaq Bloqueia o Shaq E o Franklin Fecha o primeiro sete Vitória e o Tinho E o Tinho e o Franklin 1 a 0 E o Tinho Terceiro Primeiro sete O Tinho e o Tinho e o Franklin Vamos aí para o segundo sete Da final do Circuito Futebol em Brasil E o Tinho e o Tinho e o Tinho Salve, salve, salve E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Tinho e 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 o O jogo ficou 21 a 19. Vem pro saque ali, é o Sandrei. Aí vai começar o segundo set. Brisa pro saque. Aí vem pro saque o Brisa. Segundo set é final do circuito de vôlei Brasil. Aí o Brisa vem pro saque. E o tiro na recepção. Levantou. O chaco ataque. Já chegou ali mandando a patada. Defendeu na chaco o Sandrei. Tá longe. De graça a bola. Franklin. Levantou o Eutinho. Aí o Franklin de cabeça. No bingo do Franklin. E guinho de cabeça do Franklin. 1 a 0. Abre o placar no segundo set. E o Tinho e Franklin. Aí o Tinho. Sandrei. Levantou o Brisa. Aí o Sandrei. 1 a 1. Empata o jogo. E o Tinho. E o Tinho. E o Tinho. E o Tinho. Aí o Brisa. Levantou. Vem pro ataque Sandrei. Já que ataque defendeu o Eutinho. A bola volta de primeira. E o Brisa. Levantou o Eutinho. Vem aí o Franklin. Na diagonal curta. É ponto. 2 a 1. Aí. 3 a 0 o jogo. Acertamos aí o placar pra você. E o Tinho. Subiu. Atacou o Pingo pra trás. Defendeu o Brisa. Aí o Sandrei. Olha a disputa. Leva melhor o Brisa na disputa de chá. Que é o primeiro ponto da dupla Brisa. E o Sandrei. 1 a 3. 1 a 3. 1 a 3. 3 a 3. Aí o Sandrei. E o Tinho. Aí o Tinho. Pingo. 4 a 1. Começa bem. O segundo. 7. E o Tinho e Franklin. Começa voando. E o Tinho e Franklin. 1 a 3. 1 a 3. Aí o Sandrei. Brisa. Taque do Franklin ali na primeira bola. Passou o Brisa longe. Franklin. E o Tinho. Pingou o Franklin. Mais um pinguinho do Franklin. Que cai 5 a 1. De novo o Franklin no saque. Aí o Sandrei. Pingou. E o Tinho. Franklin no fundo. Bola não volta. 6 a 1. A 3. 5 pontos. É de tempo. O Brisa e o Sandrei. O Brisa e o Tinho. Aí o jogo 6 a 1. E o Tinho e o Franklin. Abre boa vantagem no jogo. É para o saque aqui o Franklin. É a final do circuito futebol do Brasil. Direto de Goiânia. Aí é mais um chacataca ali do Sandrei fazendo o segundo ponto. 2,6. 2,6. 3,6. Abre o saque aqui, ó. Mais um chacat. Tá bom. Você vai ter um chacatamento. 1,2. É um chacatamento. É um chacatamento. É um chacatamento. 3,3. 7,2. 5,8. 7,2. 5,8. Chacatamento. Corre lá no seu carro. Aí, 2,6. Ali é ponto e o Tinho. Tirou. Colocou do lado. 7 a 2 do jogo. É a final do circuito futebol do Brasil. E o Tinho para o saque. Saque do Tinho vai para fora. Saque do Tinho vai para fora. Aí o Tinho. Subiu ali na disputa de Shaq. Tinho levando a melhor na disputa de Shaq. 8 a 3. Aí o Franklin vem para o saque. 8 a 3 do jogo. Sandrei. Aí levantou o Brisa. E primeiro no Shaq e o Franklin. Bola não volta. 9 a 3. 9 a 3 do jogo. Bem demais no jogo e o Tinho e o Franklin. 1 a 3. 1 a 3. Aí o Sandrei. Vingou. Vendeu o Franklin. E o Tinho. Tacou o Franklin. Bola no fundo. 10 a 3. E o Tinho e o Franklin. Abre 7 pontos no segundo set. Já venceram o primeiro. Já venceram o primeiro. Aí vem o Franklin para o saque. o Brisa. Levantou. Levantou. Aí o Sandrei no Shark. 4 a 10 do jogo. 6 pontos a vantagem no segundo set. Para o Tinho e o Franklin. 10 a 4. Primeiro set do Emiutinho e Franklin. Aí vem para o Shaq e o Brisa. Aí 11 a 3. 11 a 4. É. A diferença é grande no segundo set. O Emiutinho e o Franklin estão jogando demais esse campeonato. Não perderam nenhuma. Invicto no torneio. Aí o Sandrei atacou. Mais uma defesa ali do Franklin. No bingo. Chega Sandrei. Vem para o ataque ali na disputa de Shaq. E defendeu o Brisa. A bola não volta. Sensacional. Vem para o Saq ali no Itinho. Aí o Sandrei. Levantou o Brisa. Sandrei no Shaq. 5 a 12. Vem para o Saq. Aqui jogou. 5 a 12. E o Tinho. Franklin. Aí o Tinho. Chegou ali subindo na rede o Sandrei. 13 a 5. 13 a 5. Tranquilo, Tinho. Aí o Franklin. Brisa. Levantou. Aí o Sandrei subiu. O que hoje e Shaq mais uma ali o Franklin. 14 a 5. 14 a 5 o jogo. Aí vem o Brisa. Vem para o Saq e o Franklin. Jogo 14 a 5. Vem para o Saq e o Franklin. 14 a 5. Aí o Sandrei. Brisa. Subiu o Sandrei no Shaq. 6 a 14. Vem Brisa. Vem Brisa. Vem Brisa. Vem Brisa. Vem Brisa. Vem Brisa. Levantou o Franklin. Vem Brisa. Vem Brisa no fundo. 15. Agora 15 a 6. Aí o jogo. 15 a 6. E o Brisa. E o Brisa. vai caminhando a passos largos. Iutinho e Franklin. Para conquistarem o título do circuito futebol. Brasil tem muito jogo ainda. Vem para o ataque aí o Sandrei no Shaq. Defendeu Iutinho. Passa a bola na paralela. A bola não volta. 16 a 6. Que defesa aqui no Shaq. Ataque do Sandrei. 16 a 6. O jogo abre 10. Pontos no segundo. 7. Iutinho e Franklin. Saque lá no fundo. Vem Sandrei. Para o Shaq. Defendeu o Franklin. Iutinho. Subiu o Franklin. Ganso. Para cima do Sandrei. 17 a 6. 17 a 6. Meus amigos. É match point. Match point. Para Iutinho e Franklin. Há um pontinho de levar o título. Há um pontinho de segurar a taça no lugar mais alto do pódio. Salva o match point e o Sandrei. Salva o match point e o Sandrei. Faz o sétimo ponto. 7 e 17. Quem vem para o saque é o Brisa. Quem vai sacar é o Sandrei. 7 e 17. Agora. Se virar, acabou. Se virar, acabou. Aí. Iutinho. Levantou. A bola não passa. Salva mais um match point. Salva mais um match point. De novo no saque o Sandrei. Vem para o ataque o Franklin para fechar. Final de jogo. Acabou. Final de jogo. Vitória e o Tintre, Franklin. Sensacional. Parabéns, Brisa. Parabéns, Sandrei. E aí.